Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz e é um prazer não haver estar aqui com vocês para mais um vídeo e hoje a gente vai fazer um vídeo diferente porque muita gente tem curiosidade de saber como eu começo os testes com as carabinas ou seja, como que eu chego em determinado velocidade, como eu chego em determinado agrupamento e é a coisa mais simples de fazer isso e hoje a gente vai mostrar o que eu faço para você determinar o chumbo, coisa parecida, agrupamento, tá? Então vamos lá, fiquem até o final Então pessoal, antes de mais nada, se você deseja concorrer a uma caçadora nova, uma caçadora a mais com cano de 24 polegadas com um cilindro de 450cc basta acessar o site Chumos Matador, comprar 100 reais em chumos te dar direito a um cupom que você pode concorrer ao meu sorteio online a uma caçadora a mais com cano de 24 polegadas e o cilindro de 450cc então não perca essa oportunidade, vai lá no Chumos Matador e compra 100 reais em chumos e concorra a uma caçadora a mais Bom pessoal, o primeiro teste é o cilindro nacional com a válvula com restrição de fluxo ou seja, a válvula com o parafuso aqui atrás tampando ou restringindo o fluxo de ar para que não passe todo o ar de uma vez por espada também testando o cano de 12 polegadas e o cano de 24 polegadas a primeira coisa que tem que fazer é colocar 200 bar de pressão no cilindro por que 200 bar? porque 200 bar é a melhor eficiência da válvula do cilindro da válvula, é a melhor eficiência é onde a válvula abre completamente onde a válvula entrega todo o arco necessário para o espada então é onde ela dá o tiro mais forte na arma é com 200 bar de 180 a 200 bar então coloca-se a arma com 200 bar pega-se o chumbo de 1 grama 1 grama, pega-se o chumbo de 1 grama se vocês perceberem aqui eu passei uma fita aqui para mim saber que aqui é a mínima potência nem vai mais para cá, então aqui é a mínima potência então está aqui, eu fiz a mesma coisa com o cano de 12 polegadas então vou até retirar aqui para vocês verem sempre passar graxa nas roscas aqui eu coloquei graxa na roscas para que? para ficar mais fácil para você colocar, você tirar olha que simplicidade não tem problema não passar graxa, olha que maravilha o excesso depois você tira fora, não tem crise aqui como não tem poeira nem nada, não tem problema mas olha que facilidade fica para você retirar o cano quando você passa a graxa tá bom? bom, os dois canos os dois canos eu passei fita aqui para mim saber certinho a posição então estão iguais, tá? estão iguaizinhos na mesma posição tá bom? então a mola do martelo está na mesma posição tá bom? então o que acontece aqui? com o chumbo de 1 grama efetua-se o disparo com o cano grande deu 893 fps tá? 893 fps com a válvula trancada e ela ajustada na mínima tá? ou seja, está aqui na mínima vou pegar aqui o martelo vocês vão ver que está na mínima passei uma graxa no martelo com a tela de novo tá? depois eu vou retirar o excesso tá bom? não há necessidade de qualquer coisa ó o martelo está na mínima tá vendo aqui? ó não chega um dedinho ó tá vendo? na mínima ó na mínima então os dois canos estão na mínima potência tá? os dois canos estão na mínima potência ajustados na mínima potência a válvula com restrição de fluxo ou seja não adianta colocar em máxima potência aqui porque a válvula não deixa sair o ar a válvula está restrita a válvula não deixa sair o ar com o cano de 24 polegadas gerou 893 fps conjunto de 1 grama e isso dá 36 joules com o cano de 12 polegadas deu 756 fps e deu 26 joules em velocidade se você fizer a regrinha de 3 isso quer dizer o seguinte com a mesma saída de ar aqui com a mesma ajuste no martelo o cano de 24 polegadas é 25% mais rápido em energia ele é 40% mais forte se vocês viram está na mesma regulagem está com a mesma válvula tudo o cano de 24 polegadas gera 25% a mais de velocidade no projétil e gera 40% de energia a mais com o mesmo chumbo ou seja, o chumbo de 1 grama a partir desse momento que eu sei que essa arma gera dessa configuração 40% a mais de energia e 25% a mais de velocidade é onde eu começo meus testes eu sou uma pessoa que sempre começo devagar eu sempre, sempre começo com chumbo leves porque os chumbo leves são mais fáceis de você ajustar porque a arma está na mínima potência a arma está ajustada com a mínima saída de ar você pode atirar com chumbo leve e eu sempre dou preferência para os chumbo com cabeça redonda sempre dificilmente você vai ver eu pegar um chumbo de cabeça chata dificilmente você vai ver eu pegar um chumbo de cabeça pontuda ou desenho diferente não, eu nunca pego eu sempre pego e começo com o chumbo mais leve de cabeça redonda no caso aqui eu peguei o Crosman Premier de 14.3 grains olha só coloquei aqui na arma ela gera 40 disparos pessoal ela gera 40 disparos essa arma restringido o fluxo maravilha tá bom deixa eu ver aqui esse daqui porém de 250 bar a 100 bar ou seja de 150 bar é a vida útil dele o que que quer dizer com isso ele vai dar o tiro mais forte com 180 bar então você vai ter 30 disparos o mais forte vai sair com 26 joules e dá certinho aqui a 22 passos 22 passos dá mais ou menos 18 metros olha só dá um agrupamento mais ou menos uma unha de dedão tá mais ou menos uma unha de dedão que dá o agrupamento a partir do momento que começa a perder pressão o cilindro começa a cair a pressão os tios começam a cair mais baixo vai dar um tiro aqui um tiro aqui um tiro aqui ou seja começa a abrir o agrupamento ok a 22 passos olha só deu aqui um agrupamento de um dedão maravilha top de linha eu já sabia que isso ia acontecer o que que acontece a arma fala com você por incrível que passa quando você vai atirando vai ganhando experiência é como dirigir um carro é como dirigir um carro quanto mais experiência você tem de tiro mais experiência você tem de PCP mais a PCP fala com você eu já tinha promografado ela eu já sabia que ela gerava 25% de velocidade a mais e que ela gerava 40% de energia de força a mais para o cano de 12 polegadas coloquei o mesmo chumbo o mesmo chumbo aqui no cano de 24 polegadas como o chumbo ficou leve para essa energia vamos dizer assim o cano não aceitou começou nos dois primeiros espalhos já bateu lá em cima que eu não via onde bateu depois eu virei em outro lugar para ver onde estava batendo regulei a mira e continuei os espalhos olha só viu como espalhou bem aqui inclusive pegou um aqui pegou outro aqui eu nem cheguei a dar os 30 espalhos tá eu já notei eu já senti que a arma com o cano de 24 polegadas com a energia que ela entrega ela não gostou de se chumbo já na hora eu falei assim já fiz a leitura eu falei ela não gostou de se chumbo precisaria de um chumbo um pouquinho mais pesado fui lá peguei aqui o rifle de cabeça redonda também que é o round tá ele se eu não me engano é 19 grams ele é 4 grams mais pesado que esse daqui 4 grams mais pesado que esse daqui ó 4 grams mais pesado o agrupamento que já fez olha a diferença desse agrupamento pra esse agrupamento aqui ó tá a mesma quantidade de espalhos vocês perceberam que aumentou a velocidade da arma aumentou a energia da arma não mudou nada aqui não mudou nada a saída de ar não mudou nada a energia só aumentou o comprimento do cano já gerou mais energia já gerou mais energia e o agrupamento já foi diferente o que que quer dizer a arma tá falando contigo ó eu não gostei desse chumbo aqui a arma tava gostando eu não gostei desse chumbo ou seja você tem que ir atrás de um outro chumbo de preferência cabeça redonda um pouquinho mais pesado pra diminuir a velocidade o chumbo mais pesado você consegue diminuir um pouco mais a velocidade e aumentar a energia que entrega que o chumbo mais pesado entrega mais energia ou seja você diminui a velocidade do chumbo aumenta a energia e melhora o agrupamento é bacana isso né e o tempo vai ensinando você a fazer isso você vai acabando entendendo tenho certeza se eu tivesse colocado um JSB de 18 grams por exemplo também teria um agrupamento melhor ainda que esse aqui melhor ainda que esse aqui tenho quase certeza é que eu não tinha na hora o JSB de 18 grams e vou dizer outra existe um chumbo chamado chumbo pro hunter da Gambo que eu considero um dos melhores pra fazer teste de agrupamento ele é de um grama certinho ele é de 15,43 grams e geralmente quase todas as armas aceitam esse chumbo pra você fazer teste de agrupamento principalmente em 22 passos na distância curta tá lembrando que em 22 passos esse chumbo de 14 grams ele abriu tanto que eu já desconsidero dele esse é um chumbo que eu já não faço mais teste com esse cano de 24 polegadas ou seja esse chumbo que já está descartado tá porque ele já falou comigo foi dado 30 disparos nos 30 eu não gostei ou seja ele já falou não deu certo tá o rifle round já deu um agrupamento mais fechado com certeza um outro chumbo vai fechar mais nesse agrupamento então o que que acontece sempre se começam os testes com chumbo leves cabeça redonda sempre amaciando começando devagarzinho depois você vai aumentando a pressão vai aumentando a velocidade vai aumentando a energia até chegar no chumbo ideal de peso pra você e você tem um agrupamento de caça tá agrupamento de caça o que que é uma polegada em 10 metros tá bom um em pé não apoiado e voltado ali em pé tá então você vai fazer um tiro em pé em 10 metros esse é uma polegada esse é o aceitável com a arma de caça de campo ok se você for fazer tiros de precisão tem você tem que dar 3 tiros e ver com um furo só vocês veem a diferença entre uma arma de abate de caça com a arma de competição ou de precisão tá a arma de precisão se vocês tem uma noção eu acho que tem as armas de competição custa 25 mil reais 30 mil reais são canos extremamente selecionados são armas extremamente reguladas e são armas extremamente fracas tá são extremamente fracas acredito que não passe nem de 500 fps tá mas são armas de competição calibradas para isso para tiros de 10 metros em pé aí você tem que dar 3 tiros e ver um furo só essas são as armas de competição arma de campo você apoiou você apoiou aqui no braço atirou deu 3 tiros agrupou 1 polegada é uma arma de campo então tava aqui a 22 passos o chungo rifle round tá aprovado e aqui no cano de 12 polegadas também também tá aprovado aqui para o abate ou mesmo pra brincadeira tá espero que tenham gostado desse vídeo o próximo vídeo vai ser o cilindro grande o próximo vídeo vou retirar a restrição de fluxo ou seja vou tirar o parafusinho vou testar os dois canos novamente em potência mínima e em potência máxima para a gente ver o agrupamento tanto de 12 polegadas quanto o agrupamento de 24 polegadas quando a gente terminar esses testes com o cilindro nacional nós vamos para o cilindro chinês aqui de 450 cc com restrição e sem restrição então vocês vão acompanhar passo a passo aqui os testes da caçadora mais com cano de 12 polegadas de 24 polegadas e certo gostem isso aqui são os primeiros testes a hora que a gente chegar no chumbo ideal a hora que a gente chegar na potência ideal aí vai ser tiros de longa distância bom pessoal muito obrigado por favor fiquem até o final que tem os tiros aí quem quiser ficar até o final vai colocar em câmera rata mas muito obrigado e até a próxima valeu oitocentos e noventa e três setecentos e cinquenta e seis ó tiro com cano de 12 polegadas setecentos e quarenta e seis cano de 24 polegadas oitocentos e noventa e três oitocentos e noventa e seis tá beam e a e t e e e Vamos lá. 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 Vamos lá.